Então aqui eu começo colocando em um recipiente uma caixinha de leite condensado Acrescento uma caixinha de creme de leite, misturo E acrescento 100 ml de suco de limão É só o caldinho da fruta mesmo, tá? Sem água e sem açúcar E agora é só misturar bem para ficar totalmente homogêneo Prontinho, ele fica com essa consistência aqui Agora é só transferir para os potinhos Eu vou utilizar esse potinho aqui de 110 ml Prontinho, agora eu coloco aqui uma tortinha de limão para decorar Essa receita ela rende 5 potinhos de 110 ml Para fazer maior quantidade você precisa dobrar a receita E o preço de custo que fica para mim de cada potinho desse é de 2 reais E a sugestão do preço de venda é 5 reais Mas é só uma sugestão, você vai vender pelo preço que for melhor para você A conservação em geladeira e a validade até 5 dias conservado na geladeira Agora aqui eu deixo na geladeira por aproximadamente umas 2 a 3 horas Antes de consumir Que é para adquirir um pouco mais de consistência Depois eu vou voltar mostrando aqui para vocês como ficou a cremosidade Eu espero muito que tenham gostado, espero ter ajudado E se eu te ajudei eu peço que você também me ajude clicando no botãozinho gostei E deixando para mim aquele super joinha Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho Para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui Que Deus abençoe tudo aquilo que fizermos para vender Fiquem todos com Deus Até a próxima receita Tchau, tchau